Malta do aço! Como estão a ver as duas maiores prendas que eu tenho na minha árvore de Natal são da Prozis! Eu acho que sei que está aqui, eu acho que sei que está aqui, mas até abrir não tenho a certeza. Agora aqui eu não sei o que é que é. Mas vamos começar pela pequena prenda e depois já vamos à grande. Vamos lá ver o que é que a Prozis me ofereceu. Lembrando, isto é uma prenda, não comprei nada, foi oferta deles. Vamos primeiro à caixa pequena. Vocês vão abrir comigo. Eu estou a ouvir ao mesmo tempo que vocês. Uns fones, uns fones. Standby 270 horas, carrego em 2 horas. E funciona de 7 a 9 horas. Uns fones pós-ginásio. Um relógio e mais uma bracelet. Que espetáculo de temperatura. Horas, um espetáculo. Speedómetro, calorias, sedentary alert e monitoramento do coração. É um amor. O que é isto? Ultrasonic Aroma Humidifier Desk. Olha lá no meu trabalho vou ter aquilo sempre espetáculo. Como é que isto funciona? Faz aqui o cabo USB. Bom aspecto, bom aspecto, bom aspecto, bom aspecto. Isto é para o meu trabalho de ficar ali a purificar. Isto é a caixa. E depois ofereceu-me aqui uns chocolatinhos. Natal não é natal. Sem chocolates e sem gordesses. Esta já está. Agora vamos a grande. Isto vai ser o que eu estou a pensar. Isto vai ser o que eu estou a pensar. Vamos lá abrir a grande. Os pés de uma cadeira. Os bracinhos de uma cadeira. Pois é. E as costas de uma cadeira de gaming. Eu suspeitava, suspeitava que era esta prenda. Mas sabe bem melhor quando realmente vemos o que é que é. Olha só. Agora vou ter aço, vou ter aço até ao computador. Isto é o assento. Isto é o assento. Ai ai ai. Cai tudo a robaliça toda. Isto deve ser a almofada para a cabeça. Isto deve ser para as pernas. Mas creio eu. Creio eu. Isto é as ferramentas e os acessórios e as rodas para montar. Agora. Está aqui o outro braço. Está aqui o outro braço. Agora eu vou montar isto. E já vamos ver como é que ela fica. Toda instalada. Fica por aí. Fica por aí. Boa, pernaço. Fica por aí. Togindo. Fica por aí. E vai dar pra lá. Vamos lá. E pronto, está aqui a minha cadeira de gaming montada. É bastante, bastante fixa. Acho que até vou a dormir aqui. E era isto que eu tinha para vos mostrar. Não sabia o que era. Era um grande caixote. Mas eu suspeitava que era uma cadeira de gaming. Uma cadeirinha à maneira. Uns fones à maneira. Uma braçulete. Um relógio, contador de calorias, ritmo cardíaco. E essas coisas todas. E aqui um aromatizador. Como é que se chama? Ultrasonic Aroma Humidifier. Eu e o meu inglês somos um espetáculo. Que também vai dar ajeito para o meu trabalho. Para estar aquele arzinho. Como vocês viram, ofereceram-me ainda. Aqui uns chocolatinhos proteicos. Que vai ser como a gente vai finalizar o vídeo. Malta. Fiquem bem. Grande abraço. E grande abraço. E também não se esqueçam. Que estes produtos todos. Estão à venda no site da Prozis. E se usarem o Yuri 10. Que tem 10% de desconto. Em todo o site. Tchau, tchau.